A edição de 1995 do Seagraph vai marcar uma virada na saga Final Fantasy. O Seagraph, em Los Angeles, é uma feira dedicada a infografia, CGI e tudo o que envolve programação gráfica. A Squaresoft apresenta Final Fantasy VI, The Interactive CD Game, uma demo jogável com o mouse, é o primeiro vislumbre de como um Final Fantasy em 3D poderia ser. Até agora todos os Final Fantasy foram lançados em consoles Nintendo, NES e depois SNES. Na época, a Nintendo estava fazendo teasers de sua futura N64 há alguns meses e agora temos a Squaresoft revelando essa demo técnica. Todos fazem a conexão e os jornalistas irão divulgar imagens do que eles anunciam como o próximo Final Fantasy VII para Ultra 60 e 4, exceto que, você já sabe, Final Fantasy VII será lançado no Playstation. Olá a todos, sou SoldatGG, sou francês e dou-lhes as boas-vindas ao primeiro número de cultura de videojogos. É possível que eu cometa alguns erros gramaticais ou de linguagem, ou que algumas formulações pareçam impólidas, peço sinceras desculpas por isso, hoje nos perguntamos, o que fez a Squaresoft mudar de colaborador e porque os lançamentos de Final Fantasy VI no Super Nintendo e Crystal Chronicles estão separados por nove longos anos? Estamos em Kyoto, em agosto de 1993. A Nintendo está apresentando suas novidades no seu evento anual, o Shoshinkai. Os jogadores podem experimentar os jogos mais recentes lançados e algumas demos dos próximos jogos, como Mega Man 6 e X no NES e Super NES e Aladdin. Mas o mais importante é que o presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, sobe ao palco e anuncia o próximo console da Nintendo. Após o fiasco da colaboração entre Nintendo e Sony, que deveria resultar na Playstation, a Nintendo precisa reacender o entusiasmo por sua marca. A Nintendo quer se proteger da Sony, que parece não querer abandonar o projeto PSX. Assim, Hiroshi Yamauchi anuncia o Project Reality, embora o desenvolvimento da console tenha acabado de começar. O que se tornará o N64 é, por enquanto, apenas uma estação Onyx, um computador de alto nível da Silicon Graphics. Vale notar que, desde os lançamentos do Mega CD e CDUI, o futuro dos videogames é visto em CD. E como a Nintendo ainda não anunciou o suporte para sua futura console, é lógico para Silicon Graphics e para os desenvolvedores terceiros que o Project Reality será equipado com uma unidade de CD. em 27 de outubro de 1993, foi a vez da Sony anunciar oficialmente sua entrada no mercado de videogames com seu Playstation. Mas por enquanto, nada de Final Fantasy 7 na Playstation, pois neste estágio temos nossos três protagonistas da seguinte forma. A Sony está se preparando para entrar no mercado de videogames com seu PS1. O projeto já está muito avançado, o console foi anunciado, mas ainda não foi lançado. A Nintendo está aproveitando ao máximo seu Super NES e o Project Reality acabou de ser lançado. E finalmente, a Squaresoft, que é muito próxima da Nintendo, pois além de alguns jogos para microcomputadores desde sua criação em 1983, a Squaresoft lançou jogos exclusivamente para consoles da Nintendo e atualmente está desenvolvendo jogos para o Super NES. Do lado dos jogadores europeus, ainda estamos na era do Mega Drive contra Super Nintendo, com o Super NES lançando sucesso após sucesso, como Zelda, Star Fox, Super Mario World, F-Zero, Secret of Mana, Super Metroid e assim por diante, até 2 de abril de 1994. O lançamento de FFC se tornou um primeiro instantaneamente o maior sucesso da Squaresoft. O jogo vendeu mais que todos os seus predecessores, mais que Secret of Mana, e contando as vendas internacionais, superou até mesmo seu maior rival, Dragon Quest V. E como você sabe, se uma franquia faz sucesso, o próximo jogo é lançado. Na Squaresoft, a pouco descanso para os valentes, um sétimo episódio já está sendo preparado para o console de 16 bits da Nintendo. Uma vez que o desenvolvimento de FF6 foi concluído, antes mesmo de seu lançamento, uma equipe foi imediatamente dedicada a um projeto de Final Fantasy VII para o Super Famicom. Mas ao mesmo tempo, na Squaresoft, outro RPG está em desenvolvimento, um certo Chrono Trigger, um grande projeto liderado por Hironobu Sakaguchi e o criador da saga Dragon Quest, Yuji Horii. As equipes de Final Fantasy VI são divididas em duas. Uma parte da equipe é direcionada para FF7 e a outra é realocada para Chrono Trigger. A transição é fácil, já que ambos os jogos são RPGs 2D para o Super Famicom. A pré-produção de FF7 é iniciada com uma equipe reduzida de 30 pessoas. O estúdio tentou iniciar a produção de um Final Fantasy VII três vezes. A primeira tentativa assumiu a forma de uma sequência direta de Final Fantasy VI no Super Nintendo. Após Final Fantasy VI, começamos a trabalhar em um Final Fantasy VII em 2D para o Super Famicom. A ação se passava em Nova York. Uma organização tentava destruir os reatores Mako e um personagem chamado Detetive Joe estava investigando. Um dos membros da organização era o primeiro esboço de Cloud. Aqui está a única imagem conhecida do desenvolvimento de Final Fantasy VII no Super Nintendo. Podemos ver o personagem Locke. É possível perceber aqui que o Sr. Sakaguchi estava dirigindo dois projetos em paralelo, pois o sprite do nosso herói é maior e mais detalhado do que em FF6. Ele foi projetado de uma maneira semelhante ao Chrono Trigger. Em comparação com FF6, o jogo estava dando um salto à frente em termos de gráficos. Aqui, um vilarejo é mostrado em uma vista isométrica, com a mesma perspectiva dos RPGs anteriores da Squaresoft, mas com um prédio inclinado. E, acima de tudo, o nível de detalhes nos cenários também aumentou claramente. Dá pra sentir que as equipes do Sr. Sakaguchi queriam, desde o início, um FF7 ambicioso. Nesta versão de FF7, o jogo deveria se passar em duas linhas temporais diferentes, mais uma vez a maneira de Chrono Trigger, e as viagens no tempo envolviam os poderes da feiticeira Edea. Ideias que só seriam utilizadas em Final Fantasy VIII. Final Fantasy VII no Super Famicom estava progredindo, mas... Logo após o lançamento de FF6, enquanto FF7 ainda era apenas um esboço, em maio de 1994, a Nintendo e sua parceira Silicon Graphics revelaram as especificações do console, incluindo o fato de que ele usaria cartuchos. Para reforçar sua decisão, a Nintendo respondeu aos anúncios da Sony e ao lançamento do Mega CD da SEGA com uma campanha de marketing agressiva, destacando, de um lado, a velocidade dos cartuchos em comparação com a lentidão dos leitores de CD, e do outro, a potência de seu console de 64 bits em comparação aos 32 bits da concorrência. O Project Reality se tornou o... O anúncio do suporte a cartuchos provoca certo ceticismo entre os desenvolvedores third party, incluindo a Squaresoft. Mas especialmente porque uma nova geração de consoles está se aproximando, é necessário tentar lançar Chrono Trigger antes da comercialização dos jogos de nova geração? Houve algumas dificuldades no desenvolvimento de Chrono Trigger, e todos os membros da nossa equipe foram transferidos para este projeto para ajudar em sua finalização. E assim terminou FF7 no Super Famicom. No dia 3 de dezembro de 1994, a Playstation foi comercializada. Os gráficos 3D texturizados impressionaram, e a Sony conseguiu se cercar de vários desenvolvedores para lançar jogos em sua máquina. Aliás, a empresa contatou a Squaresoft e ofereceu trabalhar na Playstation. Mas por enquanto, nada de FF7 na Playstation. A Squaresoft está focada no Super NES, e portanto recusa a proposta. O desenvolvimento de Chrono Trigger finalmente terminou, e o jogo é comercializado em 11 de março de 1995. É um novo sucesso crítico e comercial para a Squaresoft, que no entanto não se acomoda em seus louros e decide se aventurar no que acredita ser o futuro dos videogames a 3D. Note que até então, os funcionários da Squaresoft estavam trabalhando em estações Indigo da Silicon Graphics. Esses são computadores que tem a mesma arquitetura da estação Onyx, que serve como base para a futura console da Nintendo. Indigo e Onyx são compatíveis com o mesmo software e podem se conectar aos mesmos servidores. Nesta fase temos a PS1, que está fazendo sucesso entre os jogadores, Nintendo anunciando que vai arrasar com sua Ultra 64. E a Squaresoft, sempre muito ligada a Nintendo, se orienta para a produção de jogos para a Ultra 64. A Squaresoft dá a Hironobu Sakaguchi e seus colegas algumas semanas para pensar sobre o que poderia ser seu próximo Final Fantasy. Acho que tivemos apenas 3 meses para pensar sobre tudo isso. Então começamos a pensar sobre qual novo hardware estava disponível e o que queríamos fazer com nossas próximas criações. Eu comecei com minha carreira de gráficos 3D com a empresa Symbolics, principalmente para a tecnologia profissional da indústria profissional, como para abrir a 3D logo para a TV comercial ou a news. Na verdade, eles estão dispostos de mudar para a 3D gráficos, de 2D jogos. Eles me contactaram e me perguntaram para entrar na Squares. E criamos um filme experimental. Naquela época, estávamos trabalhando com estações de trabalho SGI, que tinham um software de renderização projetado para hardware de nova geração. No entanto, para nossas necessidades, não queríamos uma renderização lenta, quadro a quadro, que leva muitas horas. Queríamos desenvolver uma maneira de renderizar imagens em tempo real para nosso novo jogo. O 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 da U S's COG convention, SIGGRAPH, E o resultado desses três meses de trabalho não é outro senão. Final Fantasy VI, The Interactive CG Game. Todos estão logicamente convencidos de que esta demonstração antecipa o que será Final Fantasy VII no Ultra 734. E com razão, pois na Squaresoft estavam realmente considerando trabalhar para o próximo console da Nintendo. A última notícia sobre uma sequência de Final Fantasy é esta. A Square está agora trabalhando em Final Fantasy VII para o Ultra 64 no Japão. Paul Reed, representante de atendimento ao cliente. A Square planejava desenvolver um jogo para a próxima máquina da Nintendo, mas ainda não havia kit de desenvolvimento, e as especificações técnicas anunciadas mudavam regularmente. Então sugeri começar em uma plataforma neutra como o PC, para ver onde isso nos levaria. Sempre haveria tempo depois para otimizar o jogo para uma máquina específica. A produção de Final Fantasy VII foi lançada sem saber realmente qual plataforma abrigaria o jogo, mas tudo estava direcionado para a Nintendo. Essa orientação levantou um primeiro problema, já que as equipes de desenvolvimento da Squaresoft acreditavam que o futuro dos videogames estava no CD. A culpa era do alto preço das homes e da capacidade de armazenamento limitada dos cartuchos. Os primeiros cartuchos do N64 só podiam armazenar entre 4 e 12 MB, enquanto um CD tinha capacidade para 700 MB. A demo de FF6 3D sozinha pesava 20 MB. Um chefe, 3 personagens e já estamos ultrapassando a capacidade máxima disponível. Para as equipes da Squaresoft, é óbvio que os jogos que pretendem fazer não caberão nos cartuchos do Ultra 64. O desenvolvimento de FF7, que continua a ser ambicioso, segue em frente no PC. A ideia inicial era usar o hardware mais potente à nossa disposição, para não haver limites em termos de programação 3D. A empresa se compromete com suas ambições e faz um pedido recorde de novos computadores da Silicon Graphics. Eu era responsável pelo nosso parque de máquinas na época. Fui eu quem comprou todo esse equipamento. Em dois anos, assinei cheques no valor de 38 milhões de dólares para a Silicon Graphics. Comprei mais de 200 computadores Indigo 2, servidores Onix e outras máquinas. Portanto, são computadores mais potentes, mas acima de tudo, continuam compatíveis com o mesmo software e os mesmos servidores. Assim, o equipamento da Squaresoft continua perfeitamente adequado para o desenvolvimento no Ultra 64. No final de 1995, a Nintendo anunciou o nome definitivo do console, o Nintendo 64, bem como um complemento, o 64DD. Este elemento se encaixa sob o console e permite ler discos de até 64 megabytes. A conta ainda não fecha e, especialmente para fazer este 64DD funcionar, o pacote de expansão é necessário. Um sistema complicado que lembra o fracasso do 32 RIS e do Mega CD. Mas a Squaresoft continua tentando trabalhar para a Nintendo. Voltamos a uma demonstração para ver o que seria possível fazer. A Nintendo nos enviou kits de desenvolvimento para o N64. Na verdade, eram kits de emulação para ser preciso. Para rodá-los, era necessário uma estação de trabalho Onix da SGI. Parecia que estávamos pilotando um Airbus. Criamos este Behemoth de 2 mil polígonos para a Nintendo 64. Mas ao tentar exibi-lo, a taxa de quadros por segundo era muito baixa. Era claramente demais para o hardware fornecido pela Nintendo. Diante desses problemas de desempenho e disponibilidade de memória, a Squaresoft decide iniciar a produção de outra demo de teste, desta vez no PlayStation, e comparar os resultados. É um pouco culpa minha se as coisas deram errado para a N64 naquele momento. Eu estava encarregado de programar aplicativos para comparar o desempenho da N64 com o do protótipo do PlayStation. A N64 não podia competir com o que foi feito no PlayStation. Ao contrário da marca Nintendo, a PlayStation ainda não está estabelecida e, portanto, oferece poucas garantias. Assim, a Squaresoft continuará tentando programar FF7 para a N64 e buscará soluções técnicas diretamente com a Nintendo. A Nintendo pagou nossa viagem para Mountain View para experimentar o protótipo mais recente da 64 diretamente na Silicon Graphics. Passamos vários dias tentando otimizar o código para ver se conseguíamos exibir alguns polígonos a mais, mas no final não fez muita diferença. Na verdade, não foi apenas a tecnologia que inclinou a balança a favor da PlayStation. Para atrair desenvolvedores, a Sony ofereceu contratos muito mais vantajosos em relação às royalties. As condições oferecidas pela Sony eram as melhores que podíamos esperar. Eles cuidaram do marketing e do trabalho de relações públicas? Fizeram o máximo para nos convencer? Não posso revelar todos os detalhes, mas posso dizer que a comissão que eles levavam por cada cópia vendida era insignificante? Está decidido. A Squaresoft fica do lado da Sony. Encontrei Sakaguchi no corredor. Ele me chamou e disse Ei, olha isso. Ele estava usando uma jaqueta promocional da Sony e se virou para me mostrar o logotipo da PlayStation bordado nas costas. Fiquei completamente chocado. As duas empresas assinaram até mesmo um contrato de exclusividade referente à licença de Final Fantasy. Desta vez conseguimos nosso FF7 na PlayStation. Mas ainda precisamos anunciá-lo à Nintendo. Quando tomamos nossa decisão, o presidente da Square, Masafumi Miyamoto, nosso programador-chefe, Ken Narita, e eu nos encontramos com o Sr. Yamaut. Ele nos deu um tapinha no ombro e disse Desejo-lhes o melhor. Não havia amargura. Ah, é mesmo? Então, suponho que está tudo bem. Me pergunto se Sakaguchi não está sendo um pouco diplomático neste caso. Foi a decisão certa, mas criou bastante tensão com a Nintendo. Parece-me que a mensagem da Nintendo era clara. Se vocês nos deixarem, nunca voltem. Depois de anunciar a Nintendo, é hora de a Squaresoft anunciar publicamente o lançamento de Final Fantasy VII para a PlayStation. Como resultado dessa história, por um tempo, os Final Fantasy serão lançados exclusivamente no PlayStation. A Squaresoft e a Nintendo permanecerão em desacordo por anos. Foi bastante constrangedor. Durante 4 ou 5 anos não houve diálogo com a Nintendo. Nossas relações estavam completamente congeladas. Ficamos excluídos das instalações da Nintendo por pelo menos 10 anos. A saída da Squaresoft da Nintendo para a Sony não foi evidente e explicá-la apenas pelo leitor de CD é um pouco reduzido. FF7 no PlayStation? Está bem. Mas e nosso Final Fantasy Crystal Chronicles? Bem, como veremos, seu lançamento no GameCube é igualmente improvável. Estamos em 3 de março de 2000 e a PlayStation 2 acaba de ser lançada. Você achou que uma PS5 a 1000 euros em vez de 500 é cara? Você não está pronto. Voici a console que faz rêver nossos adolescentes. O último ano dos produtos Sony, a PlayStation 2. 6 mil dólares por console, então ela se vende cerca de 600 dólares em magasins. Até hoje nenhum console gerou tanto entusiasmo quanto o PS2. Retomamos os nossos 3 protagonistas, mas neste ponto da história. A Sony, que havia dominado com o seu PS1, acabou de lançar o console mais popular da história. A Squaresoft está trabalhando em vários projetos para o PS2 como o The Bouncer e especialmente a FF10. E a Nintendo, que está terminando a exploração mista de seu N64, se prepara para lançar novos consoles. O presidente da Nintendo, ainda Hiroshi Yamauchi, vai criar um fundo de investimento para financiar a criação de estúdios de desenvolvimento para as futuras consolas da Nintendo, o Dolphin, que se tornará o GameCube, e também o Game Boy Advance. Na verdade, o dinheiro deste fundo de investimento é especificamente dedicado ao financiamento de jogos que utilizam a conectividade entre o GameCube e o Game Boy Advance. Naquela época, em 2000, a Squaresoft, com sua licença Final Fantasy, e a Enix, com Dragon Quest, eram concorrentes dos dois. A Enix vendia mais Dragon Quest no Japão, enquanto a Squaresoft vendia mais Final Fantasy internacionalmente. Como resultado, Enix propôs uma fusão à Squaresoft. Mas como a popularidade da licença Final Fantasy estava crescendo rapidamente, a Squaresoft se encontrou em uma posição de força e, portanto, não estava com pressa para fechar o negócio. Em julho de 2001, dois projetos da Squaresoft chegaram ao mesmo tempo, o jogo Final Fantasy X e o filme Final Fantasy Os Espíritos Dentro. E como vocês bem sabem, esse filme foi um fracasso comercial tão monumental que continua sendo conhecido como um dos maiores fracassos da história do cinema. Foi um verdadeiro fiasco que fez a Squaresoft perder muito dinheiro. Nem mesmo o sucesso de FF10 foi suficiente para recuperar as finanças da Squaresoft. Mais multiplicado por menos, equivale a Sony comprar uma participação de 19% na Squaresoft, para não ver a sua galinha dos ovos de ouro morrer. Uff, a falência imediata foi evitada, mas a Squaresoft continua endividada e precisa ganhar mais dinheiro. A empresa, então, aceitou a proposta de fusão com a Enix. No entanto, a Enix, agora em uma posição muito mais forte, vai demorar para negociar o acordo. A Square precisava de dinheiro rapidamente e quanto mais o tempo passava, mais forte a Enix se tornava nas negociações. A Squaresoft está procurando soluções para reabastecer seus cofres. Internamente, muitos funcionários ainda estão muito apegados à Nintendo e começaram a pressionar para que jogos sejam lançados nas próximas máquinas de seu antigo parceiro. Ah, ah, está começando a aparecer Final Fantasy no GameCube, não é? De jeito nenhum. Primeiro problema, a empresa endividada não pode lançar qualquer novo projeto. Segundo problema, não apenas a Sony agora possui 19% das ações da Squaresoft, mas também o contrato de exclusividade referente à licença de Final Fantasy ainda está em vigor. E o terceiro problema, o presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, nunca superou o lançamento de FF7 no Playstation, que ele viu como uma afronta. Então, é, um Final Fantasy na Nintendo não era garantido, parecia até impossível. E no entanto, uma primeira barreira será quebrada em 2002, pois do lado da Nintendo, um comitê liderado por Satoru Iwata sucederá o Sr. Yamauchi na presidência da Nintendo. Então, de um lado, temos a Nintendo, que está em muito bons termos com a Enix, e não está mais tão zangada com a Squaresoft, e do outro lado, temos os estúdios Square e Enix, que precisam de dinheiro para lançar novos projetos. A Nintendo, através do Keyfund, vai financiar a criação de dois estúdios para estabelecer laços com as entidades Square e Enix, apostando simultaneamente na sua aproximação. O primeiro estúdio, Genius Sonority, era liderado por Manabu Yamana, um ex-funcionário da Heartbeat, que desenvolvia jogos Dragon Quest. Esta empresa, ligada à parte Enix, teria como primeiro projeto o desenvolvimento de Pokémon Colosseum. E o segundo estúdio, The Game Designers Studio. Este estúdio seria a ligação entre a Nintendo e a parte Squaresoft, e é este estúdio que teria como primeiro projeto o desenvolvimento de Final Fantasy Crystal Chronicles. A Sony vê-se confrontada com um dilema, pois a marca não tem interesse em deixar a Squaresoft afundar, pelo contrário, mas também não quer ver a Squaresoft alimentar o catálogo de um concorrente. A situação parece estar num impasse, mas a futura Square Enix está prestes a receber mais um pequeno empurrão do destino. So, for the first time, let me now unveil Xbox. That's fascinating. That's fascinating. Yeah, I might want to use that sometime, Bill. It is truly the future of video games, and I'm very excited to simply be a part of it if you smell what The Rock is cooking. Nice guy! A Sony finalmente dará sua aprovação para a criação deste estúdio, mas com várias condições. Primeiro que a Squaresoft não seja a acionista majoritária do estúdio, e principalmente que o desenvolvimento dos jogos do estúdio não afete nem atrase os jogos da Squaresoft planejados para o PS2, ou seja, Final Fantasy XII. A Squaresoft encarrega Akitoshi Kawazu, um de seus funcionários, de criar o The Game Designers Studio. O Sr. Kawazu possui 51% das ações da empresa e a Squaresoft 49%. Portanto, no final, 100% da empresa será dedicado à Squaresoft, mas o acordo é respeitado. Como o contrato de exclusividade da licença Final Fantasy ainda está em vigor, o primeiro jogo da The Game Designers Studio é concebido como um derivado de Final Fantasy e será simplesmente chamado de Crystal Chronicles. Isso talvez explique por que Crystal Chronicles se tornaria uma franquia dentro da franquia. O nosso The Game Designers Studio reuniu as condições legais para a sua criação, mas ainda precisa do dinheiro da Nintendo. Lembrem-se que para que esta nova empresa possa beneficiar do apoio da Nintendo, através do Key Fund, Crystal Chronicles deverá obrigatoriamente integrar uma funcionalidade utilizando o GBA ligado ao GameCube. Ah lá, começa a cheirar a Final Fantasy no GameCube, não? Sim, mas ainda não é isso. Temos o nosso Crystal Chronicles, o seu estúdio de desenvolvimento, não o seu conceito, mas ainda não é chamado pelo seu nome completo, Final Fantasy Crystal Chronicles. Mas afinal, como é que este jogo se tornou um Final Fantasy então? Bem, já que insistem, enquanto os estúdios de desenvolvimento estavam sendo criados, as negociações entre Square e Enix avançaram e até mesmo foram concluídas. As empresas se fundiram e a Square Enix foi oficialmente estabelecida em 1º de abril de 2003. Esta fusão terá um impacto importante no nosso Crystal Chronicles, pois irá por fim ao acordo de exclusividade da licença Final Fantasy. Porque a Square Soft, como tal, deixará de existir. Sem Square Soft, sem contrato. E como a nossa novíssima Square Enix quer garantir ao máximo o sucesso das suas próximas criações, é tomada a decisão de rebatizar o seu próximo jogo a ser lançado na consola Nintendo, Final Fantasy Crystal Chronicles. Os dirigentes da Square colocaram suas peças um pouco bem demais, não é? Na minha opinião, eles estavam considerando há vários meses comercializar Crystal Chronicles após a oficialização da nova Square Enix. Isso poderia ser uma das razões para os adiamentos do lançamento do jogo. De qualquer forma, apenas 4 meses após a oficialização da fusão Square Enix, em 8 de agosto de 2003, 9 anos depois de FF6, um novo Final Fantasy em um console Nintendo havia nascido. Inscreva-se no canal 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 no Transcrição e Legendas por Quintena Coelho